Olá, tudo bem contigo? Comigo que tá tudo certo. Eu sou Célia Mondini e tô passando por aqui para te mostrar alguns recebidos da marca BG. A BG é uma marca de acessórios francesa, bem consolidada no mercado e tem vindo mais para o Brasil também por incentivo da importadora La Música, que traz para o Brasil paletas Gonzales, acessórios da marca Bambu e alguns outros produtos. Obrigada La Música por trazer mais diversidade aí para dentro aqui do mercado brasileiro. Bom, o vídeo de hoje é sobre correias e os recebidos são correias. Já existem pesquisas que mostram os os malefícios de tocar um instrumento tão pesado por tanto tempo diariamente e por anos a fio. Então, a correia, por ser um acessório que lida diretamente com o apoio desse instrumento no nosso corpo, ela é um acessório importantíssimo para que possamos cuidar da nossa saúde, principalmente falando em coluna, membros, toda essa parte mais fisiológica, postural, que é seríssima. Existe uma pesquisa recente bem interessante sobre o uso de correias, sua ergonomia e como isso impacta na saúde do músico saxofonista. Nessa pesquisa foi comprovado que o modelo que menos trouxe dor e a médio e longo prazo trouxe pontos positivos aí para o dia a dia do músico foi a correia de suspensório, que é uma das correias que eu trouxe aqui para te mostrar que eu recebi da La Música, que é essa correia aqui, que a gente prende lá atrás no cos da calça. Então, eu tô trazendo isso para te mostrar que correia é um assunto sério e que muitas vezes, dependendo do momento de vida que você tá trabalhando com o seu instrumento, vale a pena o investimento numa correia um pouco mais trabalhada, uma correia que saia dos padrões aí dessas correias mais simples, que funcionam super, mas que com o passar do tempo podem não trazer um conforto como você gostaria, né? Eu uso, por exemplo, já usei, né, várias correias diferentes e, inclusive, ultimamente eu tenho usado muito uma correia de pescoço, que é o modelo de correia bem tradicional, porém é um modelo da marca Bambu, que é toda de couro e ela traz muito conforto para o pescoço. É isso aqui, ó, deixa eu mostrar, você já deve ter visto muito vídeo em que eu tô usando essa correia aqui, eu adoro ela. Por exemplo, eu, Swannin, não me adaptei a Saks Holder, que é uma correia também muito usada, mas para o meu tipo de corpo ela fica abrindo, sei que o segundo modelo dela já veio com uma travinha para isso não acontecer, mas ela me deixa um pouco preso, não é uma correia que eu gosto de usar. Eu tenho ela para algumas situações, mas uso pouco. Uso muito essa daqui e já tive alguns outros modelos também, como, por exemplo, esse modelo aqui, que eu também tenho uma da BG para te mostrar. Eu tenho aqui dois modelos que partem mais da ideia, digamos assim, das correias tradicionais, mas com um toque aí de glamour, né? Então, esse é o primeiro modelo que eu vou te mostrar, que é o modelo Zen. Ela é basicamente uma correia de pescoço, mas ela tem um fofinho aqui embaixo, bem interessante, e ela é mais arredondada também, ela tem um corte um pouquinho diferente, mas basicamente é uma correia, né, como a gente já conhece aí nos nossos instrumentos. Então, a indicação dela é para alto tenor e soprano, acredito que vai funcionar bem com todos, funciona super, né? Ficou bem confortável, né? Pensando em ser uma correia de pescoço, bem confortável mesmo. O outro modelo que eu já tenho aqui para te mostrar é um modelo que parece ser uma correia de pescoço, mas na verdade não é. Olha que diferente. Ela tem o mesmo extensor, ela tem aqui o mesmo gancho, mas ela é, além de ser, né, mais espessa aqui, ela tem uma parte meio elástica que lembra uma gola de blusa, que na verdade é um cóton aqui com um elastano, e ela não fica no pescoço, olha só que interessante, ela fica mais no trapézio, então ela tira o peso, né, tira aquela sensação de pescoço sendo puxado, né, além do que, ó, fica super charmosa, bonita, né? Vamos senti-la então, pegar aqui o meu extensor, bem confortável. Bastante mobilidade, a mobilidade é como uma correia de pescoço, com a diferença que não tá aqui, tá aqui. Para o tenor, realmente faz diferença. Apesar de ela não ser indicada para barítono, acredito que possa funcionar também, mas para o barítono eu prefiro correias que deem uma sustentação maior. Vamos para o terceiro modelo, que é o modelo mais conhecido. É esse aqui. Finalizados os ajustes aqui, então, esse é o modelo masculino. Os modelos femininos, eles vêm mais nessa região central por causa dos seios, né? Mas, assim, eu tenho que ver com barítono também. Tem algumas correias que o modelo masculino, elas dão desconforto para a mulher, mas, no geral, essa daqui não aparenta muito ter essa sensação. Embora que eu teria que experimentar o modelo feminino para poder dar uma opinião aí melhor. A grande questão desses modelos aqui é que deixa a gente um pouquinho mais imobilizada, digamos assim, né? Mas divide muito bem o peso aqui para as costas, né? Por causa dessa cruza aqui, né? Então, aí acaba dando esse conforto. E para finalizar, o modelo de suspensório, que é o que eu estava, na verdade, mais curiosa para experimentar e para te contar também a minha percepção. Vamos lá. Essa daqui, ela não tem espaçador como as outras têm. Se você observar aqui. Então, ela só tem um ajuste desses que são mais normais, digamos assim, né? Aí, aqui atrás, a gente tem, então, o que prende na calça. E aqui o apoio que sustenta aqui na parte do trapézio, né? Pelas minhas primeiras impressões aqui, muito confortável. Muito confortável. Realmente, ela divide, né? Ela divide o peso. Não tenho a sensação de que a calça está sendo super puxada, porque a gente tem, acho que, uma boa parte do peso aqui. Talvez, o que a calça faz aqui atrás é meio que o contrapeso que na sex holder a gente tem aqui nessa parte mais do abdômen, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para ti. Ó, está preso aqui atrás, né? A calça. E aí, aqui. Mas bem seguro, bem seguro. Bem, bem. Só limita, né? Dependendo do tipo de roupa e tal, mas, no geral, muito legal. Muito legal. Acompanha por aqui, porque eu vou postar, né? Essa aqui, com certeza, eu vou ficar para realmente sentir, poder compartilhar contigo um pouquinho mais dessa correia específica. Se realmente vale a pena o investimento, né? Mas, pela minha sensação, sim. E aí, eu vou fazer experimento com outros saxofones para dizer o que eu sinto, se funciona com todos ou não, tá bom? E poder compartilhar por aqui com você. Obrigada por ter acompanhado, ficado até o final do vídeo. A gente se vê em breve, breve, brevíssimo. Um beijo. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto